Não foi o coelhinho que morreu na cruz Ficou, domingo de manhã ele ressuscitou Vamos ver se todos estão presentes Assistindo a alguém de hoje Vamos todos assistir quietinho Porque o nosso assunto de hoje é bem legal Então atenção para a nossa chamadinha Ana Júlia Tudo bom Ana Júlia? Ana Lívia E aí Ana Lívia? Tudo bem? Ângelo E aí Ângelo como você está? Arthur Tudo bem Arthur? Aila Legal Aila Caleb Tudo bem Caleb? Davi Tudo bem Davi Gabriel E aí Gabriel tudo bem? Helena E aí Helena tudo bem? Heitor Andrade Tudo bem Heitor Heitor Tomé Tudo bom Heitor Tomé? Isabelle Isabelle Tudo bom Isabelle? Maria Elisa Legal Maria Elisa Maria Cecília Paiva Tudo bem Maria Cecília? Maria Cecília Silva Tudo bem Maria Cecília Silva Maria Sofia Maria Está legal Maria Cecília Com você? Tudo bem? Miguel Marques Tudo bem Miguel Marques? Miguel Lucas E aí Miguel Lucas Tudo bom? Nicolas Tudo bem Nicolas Relson Tudo bem? Tudo ok? Então estão todos presentes? Que legal que estão todos presentes né? Então Outra coisa antes de iniciar nossa aulinha de religião Nós temos que fazer a nossa oração Então a tia quer que todos sejam os olhinhos Para fazermos a nossa oração Certo? Então Vamos lá Papai do céu Perdoe os nossos pecados Porque não é bom Para nós E nem para nossa família É bom papai do céu Nós nos esforçarmos Para sermos melhores Amém? Então nós Temos que nos esforçarmos Para ser bons filhos Não é verdade? Em nossa casa Então O nosso assunto de hoje Nós iremos falar de quaresma Quem já ouviu falar essa palavra quaresma? Olha Quaresma É um período de 40 dias Que antecede a Páscoa Sobre Páscoa Vocês sabem né? Que tem domingo de Páscoa Que legal Muito bem Então Nesse período Nesse período de 40 dias É comemora A ressurreição de Jesus Cristo É Muitas pessoas Muitas pessoas Vê esses 40 dias Como uma oportunidade Para mudar E se aproximar mais de Deus É o tempo que as pessoas mais falam com Deus Porque com Deus Nós falamos todos os dias né? Mas o período da quaresma É o tempo melhor Para falarmos com Deus Certo? Sabemos que Jesus Ele morreu na cruz E será porquê que Ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz por nós Para nos salvar Certo? A quaresma Se inicia na quarta-feira de cinza Que é aquela data Que depois É aquela festa de carnaval Não é verdade? Que todo mundo É Curtiu na sua casa né? A festa de carnaval Não houve Em rua a festa de carnaval Mas se inicia na quarta-feira de cinza Se inicia a quaresma E vai até a Semana Santa Certo? Até o Domingo de Ramos Certo? Então Jesus Ele passou 40 dias No deserto Jejuando Por nós Certo? Então O que que nós iremos fazer? As ações que nós iremos fazer Boas ações Nós iremos confeccionar Aqui a coroa de Jesus Vocês sabem que a coroa de Jesus Ela era cheia de espinhos Não é verdade? Durante esses 40 dias Ele ficou com essa coroa cheia de espinhos Viu? Ele foi crucificado Também que ele foi crucificado Com coroas de espinhos na cabeça Então Essa É a nossa atividade de hoje Certo? Vocês estão observando Que aqui tem vários palitinhos Representando os espinhos Pois é Nós iremos fazer Uma coroa dessa aqui Você vai usar o que você tiver em casa Certo? Aqui a tia usou Massinha de modelar Usou palitinho de dente Usou um palitinho de pícola Mas pode ser qualquer pauzinho Qualquer palitinho O importante é você representar Uma das coisas que Jesus foi crucificado Que foi uma coroa de espinhos na cabeça Então Nós iremos fazer Esta coroa Com a mamãe Mais o papai Ela é bem facilzinha Se você não tiver massinha de modelar Você pode usar a sua criatividade Certo? Então Aí você vai deixar essa coroa em casa Certo? A tia usou aqui ó Papelão Era o que eu tinha em casa Certo? Então Você vai fazer com a mamãe Com o papai E cada dia Aqui nesses palitinhos aqui Você pode colocar Sabe quantos palitos? Quarenta Porque foi quarenta dias A quarenta Porque quarenta dias Fos quarenta dias Foi crucificado por nós Certo? Então Aí cada dia Você vai fazer uma boa ação O que que é uma boa ação? A boa ação que você vai fazer em casa Você vai ter ó É fazer uma oração Uma oraçãozinha Pedindo coisas Para Jesus Você Vai praticar o amor É Caridade Bondade O respeito A cada Tem muitas outras coisas A cada Ação que você fizer Boa em casa Você vai retirar Um palitinho desse Certo? Que é para tirar Você vai retirar um palitinho desse É Representando a ação Que você fez em casa Pode ser A mamãe O papai Qualquer ação que acontecer Dentro da sua casa Não só de você Pode ser da mamãe Do papai Se durante o dia É durante a sua semana Cada dia acontecer Duas Três Quatro Ações Tudo bem Pode tirar os quatro palitinhos Certo? Cada ação que você fizer Ou a mamãe O papai O irmão Quem morar com você Você vai retirar um palitinho Certo? Você irá confeccionar Com a mamãe O papai O irmão E vai deixando Cada ação que você fizer Você retira um palitinho Certo? Ok? Então A tia agora vai mostrar Como fazer Essa coroa Certo? Então vamos lá Vamos precisar de um pires Ou se preferir Um pratinho de plástico Palitos de dente Você deve ter na sua casa Massinha de modelar Que eu comprei na papelaria Mas você pode fazer também Dois palitos de picolé Cola Também um pedacinho de feltro No meu caso Eu tenho o feltro Pode ser tecido Ou essa fitinha também Que você encontra Em papelarias E por último a tesoura Então primeiro A gente vai pegar Os dois palitinhos de picolé Para poder fazer A nossa cruz Vendo? A gente pega a tesoura mesmo E vai cortar nesse cantinho aqui Tipo mais ou menos a metade Cortamos Cortamos Isso Agora a gente vai passar A nossa cola Então agora a gente passa a cola Para poder a gente colocar A nossa fitinha Representando O roxo da liturgia Entenderam? Passa nos dois bracinhos da cruz E pronto Peraí que tem um excesso Aqui eu vou cortar Prontinho Tá vendo? Como fica bonitinho Aqui temos a nossa A nossa massinha de modelar agora Essa eu comprei na papelaria Como eu disse Mas você pode fazer também Na sua casa Tá bom? Com a mamãe Essa mamãe para ajudar Tem várias receitas na internet Que você pode encontrar Eu encontrei somente essas cores Mas não tem problema Pode ser da cor que você quiser Tá bom? A gente vai tirar um pedacinho E guardar Para fazer outra coisa E agora a gente vai amassar essa Deixar ela bem ajeitadinha E a gente vai abrindo assim Para fazer Uma espécie de palito Né? De massinha Quer ver? Deixa eu tirar esse aqui Para ficar melhor É melhor para mexer na mesa Sem nada Para não sujar Então você vai abrindo assim Então a gente vai fazer agora Uma espécie de trançado Só que de dois, né? Uma trança de dois Só enrolando assim E isso no outro Para a gente começar a dar forma A nossa coroa Que vai ser a coroa de espinhos Isso Vai colocando uma por cima da outra Até chegar ao final Prontinho Tá aí Agora a gente pega o pires E coloca a nossa coroa Desse jeito assim, tá vendo? Forma um círculo Deixa bem juntinho Com a massinha que sobrou Que a gente tinha reservado A gente vai colocar no meio Para poder ser a base da nossa cruz Aí vocês podem apertar assim Para ela ficar bem ajeitadinha no pires E aí a gente vai colocar a nossa cruz aí Nessa massinha do meio Para servir como base Assim Assim Depois A gente vai encaixar todos os palitinhos São 40 palitos Que a gente vai colocando, tá bom? Aí ficou assim Nosso projeto de quaresma Nossa coroa De espinhos de Jesus E aí Tudo bem? Observaram como tem que fazer? Quando o filho terminar de fazer Tirar a foto e mandar no pv da tia Certo? Sua corinha de espinhos Você vai usar o material que você tiver em casa Aí apenas uma ideia Certo? E aí vocês observaram Que aqui Atrás da tia Está a cor roxa Pois é A cor roxa representa quaresma Representa os 40 dias Que Jesus E Jesus sofreu por nós Então não esqueça de fazer boas ações em casa E tirar cada ação que fizer boa em casa A aula fica por aqui Não esqueça de mostrar essa atividade Fazer com o papai e mamãe E mandar pra tia no pv Não esqueça Pra saber se realmente você fez E saber o que que é quaresma Porque quaresma É comemora-se 40 dias, né? Que há... 40 dias que antecede a Páscoa Ainda não esqueça de fazer boas ações